Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Louco por Leilões Hoje eu vou mostrar ali ó, essa retro e essa moto niveladora Duas joinhas, retro JCB, vocês ficam sempre me pedindo Gladys, eu tô afim de comprar uma retro, Gladys, tô precisando da retro, Gladys, tô precisando da patrol Galera, aqui tem, mas não tem só uma não, tá? Tem várias aqui, retro são 5 e tem 6 patrol, beleza? 6 moto niveladora Então acompanha o vídeo todo aí pra vocês saberem como que tá o estado de conservação Se tá ruim, se tá bom, o que que falta, o que que tem que ser olhado, qual a característica de cada uma Além disso, vocês vão me perguntar, lógico né? Gladys, mas onde você tá? São Mateus galera Tô fazendo uma sequência de vídeos aqui na cidade de São Mateus, Espírito Santo Mostrando todos os equipamentos que estão no leilão, mais de 120 equipamentos, ok? Esse leilão vai acontecer dia 15 do 12 no site da Bides Leilões Vamos junto? Então vamos lá, bora pro vídeo Ó, tá na descrição aí o site, entra lá, faz o cadastro, né? Participa, dá o seu lance O que que eu mostro primeiro, hein? Vou mostrar essa joia aqui primeiro, né galera? New Holland Vamos ver o ano dela Uma 140 Pneu bom Vamos ver aqui já O pneu também passa, hein galera? Aqui na parte dianteira dela Vamos ver se tá faltando alguma coisa Não falta nada Ok Eu já vou começar o vídeo falando com vocês o seguinte Essa máquina Deixa eu ver se é ela que tá na minha cola Que eles falaram Ô galera, eu fico dando a volta assim É mostrando se tá faltando alguma coisa, tá? Olhando se tá faltando alguma coisa Alguma mangueira A bomba, por exemplo, da mesa de giro É olhando, tá? Um vazamento aí, ó Então, eu fico mostrando assim Aí, ó Os dois pistões tão aqui Tanto de subir da lâmina Como de jogar a lâmina pra fora Mesa de giro, galera 100% hein A lâmina tá aí Ela tá faltando a lâmina de corte, né? Olha aí, ó Tem que comprar A borda tá aqui Vazamento Máquina boa, hein? Ó No geral assim Máquina boa Eu vou mostrar pra vocês Do outro lado lá O ano dela direitinho Pneu aqui bom Pneu aqui também bom Escalificador traseiro Filé Vamos ver o outro lado Depois eu abro o motor E mostro o interior dela, hein? Vou ver a do outro lado aqui E vou falar com vocês O porquê que essa máquina Tá parada, hein? Vamos ver o ano dessa máquina RG140 1, 2, 3 8 É Mas 2014 2014, 2015, galera Geralmente Tem ano nas peças Aqui, ó 10 de 14 Tá vendo? Alguma Ela pode ser 15, tá? Ano 2014, 2015 Pneus é uma boa, hein, galera? Tanto do lado de lá Quanto do lado de cá Vamos ver o interior dela Essa máquina eletrônica A New Holland Que é mecânica Ela tem aqui, ó O relógio Pra gente poder ver o orímetro Quantas horas ela trabalhou Aqui é eletrônica Ela é digital É só no painel Só se funcionar, ok? Que a gente consegue ver O orímetro Por que que o orímetro É importante, galera? O orímetro define, né? Quantas horas a máquina Trabalhou Porque a manutenção De máquina Geralmente Os dois vidros quebrados, ó Manutenção de máquina Geralmente É por hora Trabalhada Correto? Vamos subir aqui Além dos dois vidros Aqui estarem quebrados Olha aqui também, ó Aqui também tá quebrado Aí, ó Esse daqui tá bom Vamos ver o painelzão da bicha? Vamos sentar Painelzão inteiro As alavancas de comando Estão todas aí Ó Filé Trazer a coluna Pra lá e pra cá Tudo sujo, hein, galera? Falta dono Falta dono Deixa eu ver aqui Essa máquina É a máquina de número 12 Galera Essa máquina Vem pra cá Rodando O problema dela É força Aí a força Vamos lá ver Se a gente abre o motor A força Ela pode ter Um problema De bico, né? Ou mesmo Um problema De motor Ou pode até ser Também Um problema Relacionado A Ah, bichão Um problema Relacionado Até a transmissão, né? Pode ser Tá ok A hélice Ok Escalificado do traseiro Eu já mostrei pra vocês A máquina é muito nova, né, galera? Com bateria Vamos ver aqui Vamos ver aqui Bateria no lugar Filtro sedimentador Filtro diesel Módulo Tá aí Compressor do ar-condicionado Toda montada, ó Vai de cá Não falta nada, não Deixa eu filmar o lado de lá Pra vocês Turbina tá aí Alternador Correio no lugar Bateria Bateria Vamos ver se tem óleo Óleo novo, hein? Olha aí Deixa eu tirar Aí, ó Tá vendo? Como que o óleo tá claro Óleo é novo Essa vareta aqui Já deram um pingo de solda Nela, né, galera? RG140 2000I Letra E Conta comigo A é 2010 B é 2011 C 2012 D 2013 E 2014 É isso mesmo AF Seria 2015 Correto? Vamos ver aqui Tem um vazamento ali O L hidráulico É Vai cair uma água daqui a pouco, galera Olha lá, ó Olha O sol tá Nossa Meu Deus do céu Tá cascando Castigando Vocês gostaram? Sabe quanto vale uma máquina dessa, galera? Puxa aí Pode puxar pra vocês verem 2014 1.014 480 480 Pra cima, tá? Essa daqui tá começando com 80 mil reais Beleza? Começando Máquina operacional Problema dela? Tá aí Rui de força Pode ser aquilo que eu falei com vocês Pode ser até um problema mais caro, né? De transmissão Pode também Então, é Na sorte aí Fazer as... Na sorte não, né, galera? Que no leilão a gente calcula risco Então, veja até quanto vai pagar Até quanto que é o ideal de pagar Risco calculado E vai Não é sorte não Não é sorte não A palavra não é essa Real Real 06 Vamos ver o ano aqui Deixa eu ver o que que eu tenho anotado dessa máquina Essa máquina estava funcionando Essa máquina tá com problema na bomba injetora Vou ver aqui Identificação 2011 Pelo chassi dela ali, galera Essa máquina é 2011 Ela não é uma máquina cabinada Mas é uma máquina traçada Pneu Pneu ok Aqui Mais fraco, né? Mas também não tá ruim não, hein? Vamos falar de pneu primeiro Senão A gente fica perdido, né, galera? Pneu aqui também Os dianteiros estão melhor que os traseiros Correto? 4x4 Vamos dar uma olhada No geral na máquina Vamos ver a transmissão Tá ali Ok Caçamba dela Caçamba boa Cortando os dentes aí Mas a caçamba da máquina é boa, viu? O H dela Lógico que o embuchamento a gente não olha só assim, né, galera? Trouxe o salãozinho até aí ligado Essa máquina nós vamos Vamos ver aqui, ó Os pistão traseiro estão aí também Tudo no lugar Distribuição do hidráulico Ok A dengue deve estar aí também, né, galera? Mas a máquina é boa 3C Plus A Plus é a turbinada, correto? Vamos ver lá dentro dela Depois nós vamos abrir o capô, hein? Galera, o orímetro Tá desligado, né? Seria Aqui, ó É uma área Litorânea Então tem uma maresia, tá? As alavancas estão aí Banco dá aquela reformada No mais é que tá tudo completo Tudo completo Aí, ó Eu falei com vocês de maresia, ó Tá vendo aí? Podo Com o motorzinho maxo Essa não é com motor importado Eu vou fazer um vídeo ali Tem umas outras ali Com motor importado Galera Dizem que o problema Nessa máquina é bomba injetora Faltando a tampa do óleo ali, né? Eu tô precisando de uma máquina Se ela sair no preço Inicial dela é barato, galera 40 mil Alternador no lugar Turbina vazando ali Bomba Transferência Mas tá ok Bacana? Vocês gostaram? Deu pra ver bastante coisa Então tá aí, ó Mais um vídeo aqui do canal Louco por Leilões Se você gostou Quer participar Faça o cadastro Dia 15 do 12 Eu sou Gladys Azevedo Rodando o Brasil Mostrando pra vocês O que tem no mundo dos leilões Sabe por quê? Porque eu sou louco por leilões Tá bom? Deixa aquele joinha aí Compartilha o vídeo Tem um objetivo 100 mil inscritos Até no final do ano Compartilha com um amigo Com parente Que tem interesse em máquina No caminhões Vários vídeos Eu fiz aqui Tá bom, galera? Tem carros também Um abraço Tudo de bom Obrigado pela companhia Deus te abençoe A você A sua família E a mim também Tchau Obrigado Tchau Tchau